Pelo menos 30% dos alimentos comprados pelos órgãos federais, como os ministérios, devem vir da agricultura familiar. A medida faz parte do Plano Safra. O Ministério da Defesa já segue essa recomendação há quase um ano. Cinco vezes por semana, o Ministério da Defesa recebe um carregamento que vem direto da Horta do Agricultor Familiar. São 60 tipos de legumes e hortaliças frescas, usados nos três restaurantes dos servidores do edifício Sede, em Brasília. Variedade que ajuda no preparo de um cardápio mais saudável e balanceado. Aqui é bastante variado, tem as saladas verdes, os legumes, é bem servido. Aqui quem quiser fazer uma dieta boa, tem condições. Dentro da Administração Pública Federal, o Ministério da Defesa é um dos pioneiros na compra de alimentos da agricultura familiar. Há quase um ano, cerca de 70% de todos os hortifruti-grangeiros consumidos aqui vêm de três associações de pequenos produtores da região. São 420 quilos por dia e mais de 9 toneladas por mês, para servir em média 900 refeições diárias. Nosso Ministério foi o primeiro a implantar esse sistema da agricultura familiar. E eu espero que sirva de exemplo para que outros ministérios também façam o mesmo. Agora esse modelo deve mesmo se multiplicar. Todos os órgãos federais vão ter que utilizar pelo menos 30% dos recursos destinados à alimentação na compra de produtos da agricultura familiar. É um novo mercado que se abre para a agricultura familiar. São oportunidades novas de negócios, uma oportunidade do agricultor vender direto ao governo e o governo comprar produtos de qualidade, muitas vezes com preços inferiores aos praticados nas licitações. Segundo o secretário, essa compra vai movimentar cerca de um bilhão de reais e beneficiar de forma direta o agricultor. Você pode estar beneficiando 20, 30 mil famílias só com esse adicional de recursos que está sendo oferecido agora para a agricultura familiar. Além das vantagens para a renda do pequeno produtor, a nova medida também agrada o paladar de quem consome os alimentos. As comidas aqui são sempre muito boas, entendeu? Com diversas opções aqui, o cardápio é bem variado. São produtos melhores, naturais, mais saudáveis para a nossa saúde.